Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao seu canal diário de notícias sociais. Aqui você encontra notícias diárias relacionadas ao INSS, Previdência Social, Aposentadoria e demais políticas públicas, sobretudo, como que está a situação atual do nosso governo federal, bem como os bastidores do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nesse vídeo, iremos falar sobre a grana extra que o governo está preparando para os aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS, provavelmente na próxima folha. Olha só, você pode receber R$ 1.650,00. Veja a data de pagamento, beleza? Antes de irmos para as informações, eu conto com a sua ajuda. Para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Se ele estiver cinza, é porque você já está inscrito ou inscrita. Se estiver vermelhinho assim, é porque você ainda não é inscrito ou não é inscrita. Então se inscreva no canal. Mas o que eu ganho me inscrevendo no canal? Quanto que eu pago para me inscrever? Primeiro, você não paga nada. Basta você ter uma conta no Gmail ou no Google e você se inscreve bem rapidamente. Leva alguns segundos. A outra vantagem é que você fica diariamente atualizado ou atualizada sem custo algum. Não é bacana isso? Então se inscreva no canal. Deixe embaixo seus comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Sem mais delongas, vamos lá para as notícias. Olha só. Muitos aposentados e pensionistas e beneficiários do INSS estão aguardando ansiosamente algum posicionamento do governo com relação a alguma medida econômica de ajuda aos beneficiários do INSS tendo em vista a situação atual da nossa pandemia. Não é mesmo? Então muitos aposentados e pensionistas estão aguardando um posicionamento. Eu venho aqui trazer mais notícias para vocês. Olha só, gente. Primeira notícia é a seguinte. Antecipação do 13º deve começar para todos em abril via INSS. E se vocês já estão acostumados, hoje à tarde nós iremos trazer mais atualizações a respeito da antecipação do 13º para vocês aqui no canal. Então a expectativa é que ocorra em abril. Olha só. Quem tem direito ao 13º, afinal, será que é só aposentado e pensionista? Não, tá, gente? Outros beneficiários também têm. Como, por exemplo, quem recebe auxílio-doença, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, todos aqueles que têm direito ao abono no final do ano. Com exceção do BPC, do LOAS, que não tem, nunca teve o 13º. Existem projetos de lei prevendo o pagamento do 13º, mas a partir de momento não tem nada. Olha só. O pagamento está previsto para abril. Beleza? Mas qual será o valor desse benefício que você vai receber no mês de abril? Vai ser em março? Vai ser em abril? Como vai funcionar? Olha só, gente. Estou trazendo aqui para vocês o calendário agora na tela. Acompanhe aí. Veja bem. Tem o calendário aqui de pagamentos de março, de abril. Depois nós iremos adentrar mais a fundo nesse calendário aqui, sobretudo com relação à folha, virada de folha de pagamento. Fato é, o que você precisa entender é o valor que você vai receber. Nós tivemos aí um reajuste, ok, nesse ano de 2021, do salário mínimo para R$ 1.100. Há uma discussão aí se é R$ 1.102 e alguns centavos, enfim. Mas vamos focar em R$ 1.100, que provavelmente vai ser a base para o cálculo de benefícios da Previdência, contribuições e tudo mais. Eu não me recordo de uma vez que teve número quebrado, assim, com centavos, para pagamento de contribuições. Então, para facilitar, provavelmente vai ser mantido os R$ 1.100. Você já coloca aqui nos comentários se você recebeu R$ 1.100 mesmo, tá? E por que você só fala, Matheus, de quem ganha um salário mínimo? Por que, gente? A maioria dos aposentados pensionistas recebem um salário mínimo. 80% recebem um salário mínimo. Por isso eu estou trazendo essa notícia para vocês, tá? Então, você recebendo um salário mínimo, ok? Em abril, você vai receber um valor de R$ 1.650 de benefício. Por que R$ 1.650? Porque você vai receber R$ 1.100 referente ao seu benefício mensal, referente à competência. Nós vemos depois, mais à tarde, se é a competência de março, de abril, enfim. Então, você vai receber de acordo com a competência. Qual vai ser o valor? R$ 1.100. No entanto, com a antecipação do 13º, que estava previsto para fevereiro, a primeira parcela, e a segunda parcela para março. Agora, você vai receber a primeira parcela, provavelmente, em abril, e a segunda em maio. Em abril, em meados de abril, início de abril, final de março, você vai receber R$ 1.100 do benefício atual, mais metade do 13º. Portanto, mais R$ 550, que é absolutamente metade do que R$ 1.100. Você vai receber R$ 1.100, mais R$ 550, metade do 13º salário. E para quem ganha acima de um salário mínimo? A lógica é a mesma. Por exemplo, você que é beneficiário do INSS, não são muitos, recebem praticamente o teto da Previdência. Você vai receber o valor atual do teto, que é R$ 6.000 e alguma coisa, mais metade. Então, você vai receber, perdão, provavelmente em torno de R$ 9.000 e alguma coisa. Então, vai vir uma grana boa nesse início de ano para ajudar os aposentados, pensionistas e beneficiários para minimizar o impacto da pandemia. Então, se você recebe seu salário aí, você vai pegar metade desse valor e vai jogar para abril. Você vai somar a competência atual, mais o valor da antecipação do 13º salário. Por que não houve antecipação até agora, gente? Por que ainda não foi instalada a CMO, Comissão Mista de Orçamento, para definir o orçamento desse ano de 2021? Nos próximos dias, nas próximas semanas, eles voltarão a CMO, né? Essa é a expectativa, ou no mais tarde, em março, e aí nós teremos a antecipação. Porque precisa de toda uma operacionalização para antecipar o 13º, o INSS precisa ser comunicado, comunicar a data breve, primeiro o Ministério da Economia, na verdade precisa comunicar ao INSS, enfim, existe todo um processo operacional para a antecipação. Então, como não foi instalada a CMO, a Comissão Mista de Orçamento, não há orçamento para 2021, e, portanto, não há como, por enquanto, antecipar esse valor. Já era para ter sido votado no final do ano passado, já era para ter sido votado o orçamento no ano passado, mas isso não aconteceu na Câmara e no Senado. Inclusive, foi um assunto que gerou diversas obstruções na Câmara dos Deputados, juntamente com a pauta do MP1000, referente ao auxílio emergencial, e até o presente momento não tivemos a votação. Beleza, gente? Então, fiquem atentos, 13º salário, estaremos trazendo todas as informações e atualizações para vocês. Se você gostou desse vídeo e dessa notícia, deixe um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ou se você ainda não é inscrita, e também não esqueça de deixar os seus comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!